E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Fantasy War Testicas E dessa vez aqui, a batalha, o modo batalha com o Reuxa, batalha, PvE, é até difícil hoje Eu já coloquei junto com o vídeo dele, o vídeo explicando assim por cima as habilidades Teve coisa que eu não entendi direito, mas teve coisa que eu entendi, então Com o Eren, no lugar do Azrael, eu virei aqui Moon Wiseland, tá? Porque esse personagem, ele é bem forte Os equipamentos que eu mostrei no vídeo anterior, então, tem uma olhadinha lá Já aparecemos na missão Prontinho aqui, ó, vai começar? Então, lembrando que ele causa muito sangramento Então ele causa sangramento, ele causa envenenamento, ele causa... Tudo quanto é coisa entro possível pra causar dano Tem gente que falou que achou que ele não era forte e tal Pessoal, sério, fortão pra caramba, tá? Vamos lá Aqui, a skill dele, como podem ver, a área é muito satisfatória de modo geral, ó Aqui terceira skill Hum, aqui nela Eu usarei a primeira Ó, se vocês acham que isso não é muito dano, não sei o que é Ó, eu tô usando apenas o Iron Fist, tá? De contra-ataque Não tô usando mais o Outer Space Olha, a área dele, como podem ver, é muito grande Ó, mesmo aquele sangue de papel Não importa Ele realmente ignora O fato do personagem ser de alguma propriedade específica Aqui, ó Eu falei que ele atravessa o mapa muito facilmente Ele realmente atravessa o mapa muito facilmente Aqui, primeiro mesmo Essas missões de nível baixo O problema com ele É que ele mata muito fácil Olha, o bichinho esquivou Não esperava por essa Parece que o jogo virou, não é mesmo? Um defeito do personagem Talvez seja a mana dele Ele realmente tem uma mana muito baixa Ó, lá Venha Ó, e o HP dele sempre cheio O Awaitling dele É, tem um área legal pra caramba Só que eu quero matar todos ao mesmo tempo Então Espera um turno Agora sim Ó, vejam só Acredito que mate Porque no caso de ulti Então não tem como ele não matar o alvo Se ele não matou Ele morre na sequência Não tem como Não tem como Morreu É o que eu falei O Relsa Ele realmente se destaca Com dano Nesse jogo Chegando assim No nível do Tanatos Em ataque E O sangramento dele Também é muito, muito bom Eu irei em outra missão De nível maior agora Ó, pessoal Eu escolhi aqui A missão do Yudo Sim, o Yudo é papel E o Relsa é pedra Mas não tem problema Vamos lá Não, sem precisar de garantias Porque esse aqui realmente Se garante Ó, a Camila Vamos lá Prontinho Hum, estou pensando se eu uso ou não Graça Mas Eu usarei Mas assim Eu acho que talvez não seja necessário Opa Esqueci de aumentar a velocidade Como sempre Deixa eu ver Uma ideia meio louca Será que Ah Eu acho Ah Sim, dará certo É Ué Nenhum encostou Ah tá Finalmente Vou falar É Foi interessante Né É O fato de que Ele é o primeiro Herói de Sia Que É invocado Através do Gen Eu estava sentindo Muita falta disso Hum Vamos no Yildo mesmo Vejamos o dano que ele recebe Ó Ele perdeu bastante HP agora Por causa do D.O.T Ah, eu falei Ele tem nível de tonaxe Esse personagem Ele realmente tem Ó Ó A graça acabou Faz muito tempo O HP dele Não caiu O único defeito Dele mesmo É a mana É muito ruim Mas até aí também Ó Fechou Sem a graça Conseguiu Bom É isso Do Reuxa Espero que gostem Estou torcendo Por novos personagens Essa semana Porque estou com dois itens Aqui Que sumirão Se eu não usar Bom Vou ficando por aqui Não esqueça de inscrever-se No canal Deixe aquela curtida Falou Grande abraço E Tchau Tchau